A Polícia Rodoviária Federal registrou apenas três acidentes entre Foz do Iguaçu e Céu Azul na BR-277 durante a operação Finados que terminou a meia-noite de segunda-feira. O acidente mais grave foi aqui em Foz na noite de domingo, quando um motorista morreu ao bater o carro em uma placa de propaganda ali perto do viaduto da Avenida Paraná. Durante a operação Finados, a PRF fez 584 testes de bafômetro e por isso sete pessoas foram autuadas por dirigir embriagadas. E nos atrativos de Foz, o movimento foi bom durante o feriado. O Parque Nacional do Iguaçu recebeu 21 mil visitantes, mil pessoas a mais do que o esperado. O resultado do feriado deixa o Parque Nacional mais perto do recorde de visitação que foi atingido no ano passado, quando 1.550.607 turistas passaram pelo local. Neste ano, até agora, 1.362 visitantes já viram o Parque Nacional do Iguaçu, o lado brasileiro das cataratas. Aliás, só corrigindo, 1.362.000 visitantes neste ano. A ocupação hoteleira também vem crescendo desde julho, na ordem de 10% ao mês aqui em Foz. Neste último feriado, Foz do Iguaçu teve mais de 80% dos 27.500 leitos ocupados. A hidrelétrica de Itaipu, que esperava 6 mil pessoas, recebeu 7.700 visitantes entre sábado e segunda-feira. E falando em Itaipu, com as chuvas localizadas do começo deste mês de novembro, o nível do reservatório de Itaipu aumentou e deve seguir aberto nos próximos dias o vertedouro de Itaipu que você está vendo aí. Nesta segunda de manhã, aliás, ontem pela manhã, a vazão das cataratas da calha direita da Itaipu chegou aos 1.414 metros cúbicos de água por segundo. Hoje, terça-feira, às 5 horas da manhã, com a calha da esquerda aberta, foram 1.442 metros cúbicos de água por segundo. É a quarta vez neste ano que o vertedouro é aberto. E para o próximo sábado, a previsão é de que, com picos de vertimento, a vazão chegue aos 4.000 metros cúbicos de água por segundo, o que equivale mais ou menos à média de duas cataratas do Iguaçu. Veja agora a previsão do tempo. Outra frente fria está no sul do Brasil e, ao longo das semanas, chuvas vão predominar. Para amanhã, são esperadas pancadas de chuva a qualquer hora do dia. A mínima é de 20 e a máxima é de 30 graus. Na quinta-feira, pancadas de chuvas isoladas podem acontecer. A mínima é de 19 e a máxima é de 28 graus. E para a sexta, a chuva ainda deve continuar. A mínima é de 19 e a máxima chega aos 30 graus. E o Congresso de Contabilidade do Centro Universitário UDC tratou de contabilidade como instrumento de gestão. O segundo Congresso de Contabilidade teve abertura com a palestra sobre informações úteis a tomadas de decisões. Essa palestra é voltada para a gente cuidar do nosso raciocínio na hora de tomar alguma decisão, principalmente aquelas que têm impacto financeiro em nossas vidas, tanto na nossa vida presente como na nossa vida futura. Todo o planejamento que as pessoas deveriam fazer e que a maioria age por intuição, por vontade, por desejo, nós vamos tratar de uma maneira um pouco mais formatada em relação a se refletir um pouco mais cada variável envolvida numa tomada de decisão. Mas eu acredito que para os profissionais de contábeis que sairão aqui da faculdade, eles terão algo mais para repensar no jeito de tomar as suas decisões, tanto nas empresas, quanto as decisões pessoais, profissionais e também de construção de riqueza. Então o tema é que lá para frente vai fazer a diferença na vida. Eu creio que sim, porque essa palestra foi montada justamente porque quando eu ouvi pela primeira vez como se racionalizar um pouco mais em tomar decisão, a partir daquele momento eu tive um momento de reflexão na minha vida que acabei mudando o jeito de fazer os meus próprios planos. E gostaria de partilhar isso com os jovens que estão aí enfrentando o curso de ciências contábeis com o mercado de trabalho cada vez mais agressivo e que precisam saber planejar dentro da racionalidade das decisões para agregar valor à sua profissão ou também à sua riqueza. Na mesma noite, os estudantes apresentaram artigos científicos e assistiram a palestra sobre Leader Coach, alta performance a partir do autogerenciamento. E veja no próximo bloco, o Natal deste ano aqui para Foz está garantido, tanto é que a montagem já começou. E você vai saber também por que os raios-x não podem ser descartados no lixo doméstico. A gente volta já. A gente volta já. Obrigado.